Hoje é dia da micro e pequena empresa e aproveitamos para trazer alguns dados importantes sobre o empreendedorismo capixaba. O número de empreendedores no Espírito Santo só cresce e a pandemia deu um empurrão para que os capixabas apostassem mais no empreendedorismo. Um enorme aumento, principalmente porque muitas empresas fecharam, essas pessoas ficaram desempregadas e aqueles que não tinham como ganhar, que não podiam mais ter a sua empadinha vendendo na praia, fazendo o seu artesanato, a sua carrocinha de cachorro quente, o seu milho, sua água de coco, dentre outros, eles procuraram empreender de uma outra forma. A mídia social foi muito importante para isso. Usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, as mídias sociais deram um salto. E nós tivemos um aumento significante de empreendedores, principalmente o empreendedor individual, o MEI, no mercado capixaba e no mercado brasileiro. Esse público de novos empreendedores é mais feminino ou masculino? Sebrae tem esse estudo em relação a isso? Nós temos um estudo no Brasil e o empreendedorismo sempre foi maior no feminino. A mulher resolveu ir ao mercado, vamos dizer assim, arregaçar as mangas e partir para o trabalho. Empreender de fato, empreender não só com coragem, mas com sabedoria. Ela procurou se capacitar, procurou se orientar. E nós, como instituição no Sebrae, que é a nossa missão e nosso objetivo, nós procuramos alcançar o máximo e atender o máximo a esses pequenos empreendedores, essas pessoas que nos procuraram para se formalizar e formar o seu negócio. Hoje o Estado possui mais de 393 mil empreendedores nos pequenos negócios e apenas este ano foram abertas 52.998 mil novas empresas. Os dados são do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo, Sebrae. Entre os segmentos mais procurados, o mercado varejista de moda. Nós temos no Data Sebrae, que é um indicador nosso, onde nós temos o KINAI de moda, de varejo de moda, que é o comércio varejista de moda. É o maior KINAI que nós temos. Então, se você procurar os núcleos de cidades, eles têm o comércio varejista de moda. O segundo KINAI mais importante vem com o produtor rural, um número em torno de 22 mil. E o que mais nós temos hoje no mercado são pessoas procurando essa área para empreender, que está dentro do KINAI, do comércio varejista de moda. Dentro deste segmento, nós temos em torno de 12 KINAIs. Relojoaria, sapatos, roupa masculina, roupa masculina, gravataria, biquíni, moda resort, moda praia. São mais ou menos 12 KINAIs. E onde mais eles procuram é nesse segmento. É para fazer uma peça de roupa. E nós fazemos o que quando ele nos procura? A primeira coisa, nós perguntamos, você tem afinidade com o negócio que você quer abrir? Se você não tem, a gente começa a esclarecer e orientar a esse potencial empresário. Uma outra coisa que nós perguntamos, você já pesquisou se na sua volta quantos tem? Ah, você faz pesquisa de mercado? Não, mas nós podemos orientar. O que você tem na sua volta, onde você mora, quantos tem à sua volta? Eu quero abrir um ponto. Você já calculou os custos fixos para você abrir? Então, nós damos todas essas orientações. E olha só, atualmente, 84% das empresas capixabas já estão reabertas. Sendo que 34% delas funcionando normalmente, sem alterações por conta da pandemia. Uma boa notícia, né? E aí E aí E aí